Meus amigos, agora nós estamos trabalhando este e-book de músicas para o tempo comum. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. O verbo estava junto a Deus, ver o bom mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou. Tudo a si mesmo, como um pão. Verbo caro, um facto mestre, verbo panes, facto mestre. Verbo caro, um facto mestre, verbo panes, facto mestre. Me aqui, partes o teu pão em meio a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em dormante, onde se encontrará a murada eterna. Verbo caro, um facto mestre, verbo panes, facto mestre. Verbo caro, um facto mestre, verbo panes. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão. Verbo caro, um tipo mundo e pra não abandonar-nos. Verbo caro, um partidão e pra não abandonar-nos mais. Verbo caro e pra não abandonar-nos. Verbo caro, todo tecnicaerapia, verdadeiroigkeit na crushaltendo amortar-vos Amerika, Com courto dainsiais. Verbo caro, umày Februar, nofundar-se em meio a違 Honey, Morador fome que estadando você mexeramente... A rombra do lou data do Un أناar. Verbum carum factum est, verbum banis factum est Verbum carum factum est, verbum banis factum est E aqui, partes o teu pão, envio a nós, todo aquele que comer Não terá mais fome aqui, vive tua igreja em torno a ti Onde se encontrará a morada eterna Verbum carum factum est, verbum banis factum est Verbum carum factum est, verbum banis factum est E aqui, partes o teu pão, envio a nós, todo aquele que comer Verbum carum factum est, verbum banis factum est, verbum banis factum est Verbum carum factum est, verbum banis Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Mácio e hoje nós aprenderemos a música Verbum banis, que é uma opção de canto de comunhão para o tempo comum. Essa cifra está na página 45 do nosso ebook de músicas para o tempo comum E para você adquirir este ebook, como vocês sabem, as três opções estão aqui na descrição A primeira delas é você adquirir este ebook isoladamente, com ele você terá acesso a todas essas nossas cifras A segunda é você adquirir o nosso grande ebook que contém todos os nossos ebooks e todas as nossas cifras São mais de 370 cifras para vocês, que ainda está com 50% de desconto E a terceira e última opção é você se tornando membro do nosso canal Dessa maneira você contribui conosco mensalmente e tem acesso a todos os nossos ebooks Desde os primeiros até os próximos Como eu disse, estes 3 links vão estar aqui na descrição E você pode escolher qual vai ser a maior opção para você Agora eu vou mostrá-los esta música parte por parte Ela é muito tranquila e todos vocês conseguirão aprender Vamos lá! Meus amigos, nós utilizaremos os seguintes acordes para tocarmos esta música Si menor Lá maior Sol maior Ré maior E Mi menor Meus amigos, para tocarmos esta música O ritmo já é conhecido por todos vocês Fica assim Nós tocamos uma para baixo Mais uma para baixo Uma para cima Uma para baixo E uma para cima Mais uma vez Baixo Baixo Cima Baixo Cima E cima Amém. Amém. Isso aí. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, curtir este vídeo e também ativar os sinhos das notificações, para que dessa maneira o YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal, já que fazemos isso com uma frequência diária e muito grande para vocês. Não esqueçam também de adquirir o nosso ebook para que assim o seu progresso musical possa ser cada vez mais acelerado, já que com ele você não precisa de estar necessariamente nessas aulas aqui para estudar as músicas conosco, além de poder levá-lo consigo onde quer que você vá. Siga-me também no Instagram que é arroba violoncatolico.mv Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui que eu leio e uso esse ponto. Então é isso galera, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.